Olá meu povo, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem aqui na Europa. Já é quase meio dia, no Brasil, dependendo do local, já são quase sete da manhã. E eu estou aqui neste lugar muito fofo, muito lindo, para conversarmos um pouco. O meu desejo aqui é conversarmos um pouco sobre um tema muito polêmico, certo? Um tema que tem chamado a atenção de muita gente, é um tema que ultimamente tem mexido com alguns irmãos e muitos têm me feito algumas questões. Então eu estou de folga esta manhã e eu decidi falar um pouco sobre este assunto, mas eu quis vir para um lugar aqui de paz, um lugar calmo, para nós conversarmos sobre esta questão que envolve a religião cristã, a visão de Jesus, certo? E a tradição religiosa nas igrejas. Por quê? Porque, se você percebeu bem, a internet é um poço de informações. A internet tem sido uma grande ferramenta de difusão, de divulgação e de expansão. Entretanto, a internet também tem sido uma zona de conflitos, de dilemas. Ou seja, a internet trouxe aquelas fofocas que só aconteciam nas portas das mulheres ou dos homens, que faziam aquelas fofocas, conhecidas como fofoqueiras. Não sei se você é do meu tempo, quando aquelas mulheres ficavam na beira da porta de casa, na porta da frente de casa, e fazendo aqueles comentários sobre a vida de fulano, na vida de cicrano e tal. Então, a internet, ela diminuiu, ela compactou e ela trouxe para as redes sociais esse tipo de pessoas. E como essas pessoas se alimentam? Elas se alimentam baseado nos princípios que as outras pessoas seguem. E atualmente, a igreja, os cristãos, eles têm sido sucateados pela mídia ou pela opinião pública e utilizando os próprios princípios que eles seguem. A igreja segue os ritos, as normativas. Então, cabe a nós, líderes, cabe a nós que somos portadores desta palavra, administradores de uma graça, de uma função, de uma direção que recebemos, cabe a nós externarmos também, nesta própria internet, as palavras que podem trazer equilíbrio, paz, mudança, transformação para a vida das pessoas. E hoje, como no tema está aí exposto, eu quero falar sobre divórcio e segundo casamento e também sobre a palavra aí na questão do adutério, o que seria isso e qual é a visão bíblica a respeito disto. Bem, eu não vou me entrar muito nas entrelinhas de, por exemplo, Mateus 19, nem de Marcos 10. Eu não vou me adentrar na exegésimo, nem na exegésimo. Não vou pegar o texto para ficar aqui, como diz o meu irmão Celso, teologizando, porque isso é assunto que não dá para ser exaurido em alguns minutos na internet. Mas a minha intenção é trazer para você uma linha cerne, uma linha mestra, para que você capte o senso de todas as palavras e também que você contextualize quando aquela palavra foi dita, por que foi dita e que você não generalize as coisas. Então, alguns irmãos e algumas irmãs sofrem muito e têm sofrido muito. Algumas delas têm coragem de me chamar para conversar ou chamam outro pastor. Outras não têm nenhuma coragem porque acreditam que aquilo que ouviu é generalizado e não tem nenhuma alteração, que não tem nenhuma válvula de escape para ela ou para ele. O que ocorre? Ocorre que Jesus, em Mateus 19 e também em Marcos 10, tem um grande conflito com escribas e fariseus. E este é um ponto que se faz necessário observar. A grande maioria dos choques, dos dilemas de Jesus eram com doutores da lei, com mestres da lei. Então, quando Jesus fala assim, por exemplo, em Mateus 23, escribas e fariseus, os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, até parece um xingamento, mas aquelas expressões que Jesus utiliza de escribas e fariseus não é um xingamento, é simplesmente a nomenclatura que eles tinham, como escribas, o nome já está dizendo, que escrevia ou que transcrevia ou que recopiava, e os fariseus que eram mestres mesmo da lei, estudiosos, aprofundados da lei. Geralmente, havia muito choque entre Jesus e estes grupos. Por que havia choque? Porque Jesus partia de uma linha, de um pressuposto mais flexível, de uma linha, de um pressuposto, de uma premissa muito mais abrangente, muito mais humanas, de ciências humanas e não das ciências exatas. Jesus partia de um pressuposto de observar intenções, certo? Então, o que ocorre? Muitas vezes, as pessoas podem extrair, pensar, ensinamentos de Jesus e utilizar de maneira generalizada, sendo que ele, naquele dia que ele falou aquilo, naquele momento em que ele exauriu aquela palavra, que ele externou, foi para uma mensagem de combate, uma mensagem reativa. Porque Jesus, Jesus, ele era um tanto quanto reativo, um reativo muito qualificado, um reativo muito intelectual e inteligente, mas Jesus era reativo. Reativo a quê? Está chamando Jesus de desequilibrado? Não. Jesus era reativo a doutrinas de homem que destruía o outro homem. Jesus era reativo, ele reagia, a ensinamentos que estavam na própria Torá, nos próprios livros dos profetas, mas que mais oprimia do que libertava. Ou seja, Jesus, além de ser um excelente legislador, Jesus analisava a aplicação da lei. Compreende? Então, Jesus não veio destruir os preceitos de Moisés, Jesus não veio anular, a não ser apenas por exceção, a questão dos sacrifícios rituais. Então, Jesus veio abolir esse, porque não existe mais nenhuma oferta de cordeiro, Jesus é o cordeiro, é oferta por excelência, é oferta una, coesa, coerente, não tem necessidade mais de um sacrifício. Ele é o sacrifício vicário, ele é a oferta substitutiva e conclusiva daquilo que Deus havia promulgado através de Moisés e Arão. Bem, vamos lá. Quando você percebe os ensinamentos de Jesus, que eram combativos, exemplo, como assim, pastor Sérgio? Exemplo, quando você vê Jesus entrando aos sábados na sinagoga, Jesus curava na sinagoga aos sábados. É óbvio que, baseado na lei, não era para Jesus fazer aquilo, não era para Jesus estar trabalhando, entre aspas, no sábado, não era para ele estar curando, fazendo aqueles milagres no sábado, mas ele fazia exatamente para destampar a tampa da hipocrisia do povo. Jesus utilizava aquele estilo de declamações, de atividades, era exatamente com o objetivo de quebrar o monopólio farisaico. Então, você vai ver aquela oração mesmo do pecador, do publicano e do fariseu, onde o fariseu arroga, Senhor, graças te dou, porque sou assim, sou assim, sou assim. E depois o publicano diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, são exemplos que são utilizados para derrubar aquele império que dominava o império religioso que cerceava a mente das pessoas, que oprimiam. Se você pega Mateus 23, você lê lá no início, você vai ver assim, Jesus dizendo, os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Eles colocam um jugo pesado sobre o povo, e eles nem com o dedo mexem, nem com o dedo podem mexer, mas eles oprimem o povo. Ou seja, a ideia de Jesus é qual? É desfazer daquele império criado a partir da lei de Moisés, utilizando esse escopo, este esboço, aquele colosso, aquela gama de informações, aquela gama de leis e práticas cerimoniais e de festas e tudo isso, e mais utilizando aquilo para tirar vantagem e oprimir, fazer dicotomias, fazer separatismos, e isso Jesus é contra. Então você, antes de você ter ou pegar a ciência da revelação, o rema de Jesus, o logos, o verbo encarnado, antes de você pegar isto, o que é que você faz? Você olha para trás e vê quando Jesus, por exemplo, em João 10 está dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário não. Veja as alusões que Jesus está fazendo dos utilitários da lei da época, veja como ele está dando as informações, eu sou aquele, eu chamo, e a ovelha vem, o bom pastor é aquele que chama, mas a ovelha conhece a sua voz, e ela vem, atende, o ladrão não, o ladrão salta pela janela, ele é salteador, ele é ladrão, ele é bandido, o ladrão vem senão a minar, ou seja, pegar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo não, ele está falando dos maus, maus administradores da igreja, da época, ladrões, os bandidos que tinham, que usurpavam, então você vai ver diversas anuâncias Jesus fazendo isto, então cada vez que Jesus vai falar de um assunto, normalmente ele está arrebatendo alguém, por exemplo, quando vem perguntar a Jesus se é lícito pagar imposto, Jesus diz o que? Ele pega uma moeda e olha e pergunta de quem é essa esfinge? É do César, ali era porque Jesus estava sendo testado, provado, porque na época tinha a moeda Shekel, que era a moeda judaica, israelita, a moeda romana era o denário, então Jesus está combatendo as, como eu posso dizer, aquelas pegadinhas, as armadilhas que faziam contra Jesus, então em todos os assuntos doutrinários, Jesus geralmente está respondendo isso, vem e pergunta para Jesus acerca disso e acerca daquilo e acerca disso e acerca daquilo é lícito fazer isso é lícito fazer aquilo ou seja, são várias e várias e várias pegadinhas como a mulher que é colocada lá na frente de Jesus quando ele está lá ensinando a mulher adulta ela é apanhada em ato de adultério lá e pergunta olha, a lei de Moisés diz para massacrar para pedrejar e matar o que o senhor diz? Aí Jesus percebe a malandragem, a malícia, o intuito por detrás utilizando uma linha geral da lei utilizando um versículo utilizando uma parte do artigo sem observar bem agora deixa eu te falar um negócio meu amigo, minha amiga, meu irmão Jesus, João diz no capítulo 2 da sua epístola que ele é o nosso advogado filhinhos, não pequenos, mas se vocês pecarem vocês têm um advogado justo e fiel Jesus é advogado e advogado conhece a lei e conhece a aplicação da lei a interpretação da lei e conhece ainda a brecha que a lei permite para não oprimir aquele culpado ocasionalmente mas também a própria lei tem aquela que é para punir o culpado consecutivo que é chamado de iníquo ou de iniquidade na Bíblia então partindo desse pressuposto das linhas gerais dos ensinamentos de Jesus você vai perceber quando Jesus está querendo o que ele está querendo dizer e a respeito das pessoas que se divorciaram quando o texto fala sobre da carta de repúdio eu não vou entrar muito nisso aqui no que é carta de repúdio no que é divórcio o que é desquite porque são coisas diferentes mas quando Jesus fala está falando sobre o divórcio ele está respondendo a um questionamento malicioso observe bem os textos Jesus está respondendo a um questionamento malicioso para pegarem ele estão querendo pegar ele na lei estão tentando pegar Jesus na própria lei ou seja para blasfemar dele para dizer que ele é um blasfemo que ele está indo contra a lei do pai nesse caso aí e que ele está desfazendo porque o intuito dos fariseus era pegar Jesus numa falha dentro da própria lei e Jesus a inteligência de Jesus era magnânima a inteligência de Jesus era perfeita e ele usava de certas linguagens fatalistas preste bem atenção nisso ele usava de linguagens fatalistas geralmente para arrebentar ou arrebentar o argumento falacioso de muitos que gostavam de utilizar da lei para se aproveitar o que havia na época um comércio de mulheres um desvalor feminino um intuito de sobrepujar a imagem do homem a imagem machista certo como o rei como o imperador participando da questão do patriarcal do patriarcalismo utilizando esta figura de linguagem de domínio onde o homem é o leão da selva o rei então o que acontecia o homem ganhou extremo valor você vai olhar muito que Jesus pegou logo oito mulheres para trabalhar com ele você vai perceber que havia uma despropriação uma desapropriação do valor feminino e Jesus veio realçar estes valores porque a lei muito embora tudo que vem de Deus é perfeito quando o homem pega aquilo que vem de Deus ele pode trazer imperfeições porque esta é a faculdade humana a imperfeição estamos infelizmente familiarizados e de maneira fatalista estamos dentro de forma fatídica estamos com essa imperfeição que compreende a nossa carne a nossa mentalidade trazemos as imperfeições para aquilo que aprendemos então o que ocorre ocorre que o homem estava nesse sobrepujar e a mulher como nada como ninguém se você for observar bem culturalmente biblicamente falando na cultura bíblica cultura judaica era de um completo desvalor a mulher ainda no oriente é assim a mulher não tem vez para falar é uma coisa muito complicada de exaurirmos em um tempo só então o que acontecia o homem fazia o que queria casava com quem queria bastava ter um pouquinho casava daqui a pouco estava desquitando dando carta de repúdio essa mantendo-se casado no papel com um vínculo e não pagava o dote mantinha um vínculo afastava essa mulher de casa mandava essa mulher para a casa do pai dela e deixava essa mulher presa não liberava ela ela ficava presa a mulher ficava presa a um vínculo que é quase vínculo nenhum e o homem gozando gozando do bambambam como diz na minha querida Salvador Bahia então ele multiplicava relacionamentos pegava uma aqui outra ali e tal então isso isso se isso se normatizou não é no projeto que eu tenho na África eu conversei com o muçulmano ele falou que o muçulmano perfeito tinha que ter sete tem que ter sete mulheres ele já tinha quatro já e estava com a outra enfim existe essa cultura poligâmica de haver várias mulheres até na própria bíblia você vê lá Salomão você vai ver Davi bom e outros e outros e outros eu não vou aqui entrar no meandro todo porque senão a gente vai falar da bíblia toda e não dá então o que ocorre incrustados com essas ideias salomônicas abrahâmicas davídicas essa cultura que era pertinente ao próprio povo o homem se sentia o grande pegador legalizado então o que ocorre havia uma brincadeira com a emoção uma brincadeira com as mulheres e depois elas ficavam ao Deus dará então a ideia de Jesus é combater essa brincadeira certo então quando eles perguntam a Jesus acerca do divórcio Jesus não é peraí peraí Jesus dá um corte nele Jesus é um é um tanto quanto fatalista Jesus diz olha assim não era assim desde o princípio certo porque o pai criou pra ser homem e mulher e o homem se casar e uma vez só e acabou isso e fechou o pacote não tem essa aí é eu vos digo que se o homem deixar a sua mulher e vice-versa a não ser por motivo de fornicação e adultério então este este homem será adultério e a mulher também que se separou no caso será adultera ela estará adulterando este é esta é a linha fatalista de Jesus falando com quem expressando com quem porque é ridículo olha aqui pra mim agora olha aqui pros meus olhos verdes mesmo se eles são negros é ridículo eu Sérgio Júnior um homem de 40 anos ter estudado alguma coisinha é é é tão rasteiro eu pessoalmente como muitos outros homens ou mulheres ter a interpretação da aplicação da bíblia com ciências humanas com ciências de entendimento sem usar o fígado é ridículo eu usar isto e achar que meu Jesus o grande mestre o homem mais sábio que já pisou na face da terra dizer que ele era desprovido dessas aplicações ou desprovido de compreensão histórica contextual sabe porque quando eu uso uma terminologia ou uma fala de Jesus direta fatalista combativa reativa e eu utilizo isso de maneira geral e quero aplicar toda e qualquer situação eu estou sendo um tremendo imbecil um tremendo idiota desculpe o termo ou um ignorante um sem conhecimento nenhum bíblico ou sem conhecimento também da ideia de Jesus da visão de Jesus então eu prefiro olhar até uma linguagem mais até inteligente do apóstolo Paulo no capítulo 3 de Coríntios falando sobre isso verso 7 quando ele fala do casamento ou Pedro no capítulo 7 também ou Pedro falando ou Timóteo falando do que pegar essas linhas gerais aplicadas da maneira que Jesus falou de maneira reativa de maneira combativa contra brincadeiras porque é óbvio que se o homem fica casando aqui descasando ali casa aqui ah não deu por que não deu ah porque a incompatibilidade de gênio aquele homem não presta ou aquela mulher não presta ah não deu depois de muitos anos a gente viu que não dava certo e não sei o que é óbvio que isso aí está realmente aplicado a uma falta de maturidade a uma brincadeira a uma coisa que é vamos dizer não está sendo levada a sério certo é óbvio que se nós olhamos isso não precisamos nem de bíblia para analisarmos essas situações entretanto contudo todavia existem situações onde ocorre o divórcio onde ocorre a separação de corpos em quem não houve na situação na qual não houve adultério não houve fornicação mas houve uma grande deterioração do outro ser uma desconstrução do outro ser os seres quando se unem para fazer uma carne só para fazer um casamento eles têm um intuito único formar uma família viver até o fim e é assim que o padre ou o pastor delimita na morte na vida na doença na saúde na tristeza na alegria na bonança na escassez tem que estar junto e tal este é o compromisso este é o voto entretanto nós não podemos ser rasteiros flagrantes de sedimentar isto como regra geral há de se entender analisar caso a caso então por que que eu tenho neste dia este desejo de falar sobre este assunto porque eu estou vendo um monte de pessoas vivendo infelizes infelizes por que? porque teve o divórcio se divorciaram e não se sentem dignas de casarem de novo porque Jesus falou que aquele homem que deixar a mulher ou a mulher que deixar o seu marido sem ser por questão de adultério este estará adulterando aí alguém diz lá no texto diz assim ah sendo assim não é bom o homem ter mulher então que o homem desse jeito que o senhor está falando aí é tão forte que é melhor o homem não ter mulher aí Jesus olha não é por acaso que alguns ficam eunuco porque é chamado para ser eunuco outros ficam outros são eunucos porque decidem ser eunucos ou seja não querem ter mulheres e tal e usam deste arcabouço que Jesus dá ali para poder fazer fazer com que as pessoas vivam solteiras ou divorciadas sem casar de novo para o resto da vida vou te falar irmão ou irmã se Jesus fosse como a mente de muitas pessoas e que quisesse que as pessoas depois de ter um casamento que fracassou um relacionamento que fracassou a vinda de Jesus era desnecessária porque o homem fracassou no casamento com Jesus com Deus Deus casou com o homem Deus fez uma aliança com o homem e Deus resolveu fazer uma outra aliança com o homem Deus logo na primeira aliança Adão erra houve um erro ali houve um adutério porque o que é adutério eu não vou nem entrar nisso né adutério é a mistura né é a colocação de uma outra substância e unificado aquilo que era original colocado uma outra substância adulterando a original ou seja o plano original de Deus era o que homem feliz reino da terra nos homens no jardim do Éder procriação mas o projeto foi adulterado pelo pecado o projeto adulterado Deus veio e fez o que Deus veio e purificou purificou de maneira gradativa até chegar a Jesus que era a obra redentora total para que aquilo que foi adulterado voltasse a forma original e ainda nem voltou a forma original porque vai precisar do arrebatamento da transformação de corpos de Coríntios 15 53 em diante lá então o que ocorre se partimos do pressuposto de que falhou quebrou a aliança não tem nenhuma possibilidade então a doutrina da restauração com Jesus com Jesus é uma doutrina tosca e impossível de ser de fato aplicada porque Deus havia rompido seu relacionamento com sua esposa Israel e outra hora que tiver tempo eu falo sobre isso Deus havia rompido e você vai ver lá em Romanos Paulo falando no capítulo 11 de Romanos verso 16 se não me falha a memória sobre o enxerto o enxerto do galho novo que somos nós como a igreja a gentílica encaixado na varo original na árvore original Jesus e fala dos ramos da oliveira que foi arrancado que era Israel só que depois no mesmo texto Paulo diz que Israel será reposto também a seu tempo então se nós pegarmos essa doutrina se nós pegamos a doutrina de restauração de redenção no plano espiritual e no plano material físico matrimonial de sentimental nós desfazermos dele significa que redenção restauração restituição só se aplica no campo espiritual haveria uma grande incongruência é bastante discrepante se eu falo que o plano espiritual há redenção há possibilidades se eu pelo sangue de Jesus posso ser restaurado então por que que eu prego isto redenção no plano espiritual e no plano físico não posso receber então sim no plano físico você pode restaurar um casamento você pode casar de novo sim se você se separou se divorciou sem brincadeira sem palhaçada se você foi um homem ou mulher que lutou pelo seu relacionamento mas o relacionamento não deu certo meu irmão case de novo acredite na palavra de Jesus agora tenha cuidado para não acontecer a mesma coisa case de novo coloque a sua vida em ordem você mulher também case-se de novo seja feliz não fique acreditando em pastores que querem que você viva uma vida diabólica solitária infernal nem satanás vive só que o miserável tem um monte ele quando caiu trouxe um terço dos anjos então por que que você porque teve um problema mas a palavra é isso pelo amor de Deus se você quiser aprender melhor da palavra procure a gente vamos ver o que a gente pode te dispor de tempo para te ensinar mas não vai em tudo que certos pastores inclusive o que eu estou falando também pode julgar segundo a própria bíblia analise também segundo a própria bíblia mas existem pastores que querem que eles não estão nem aí para a aplicação de Jesus realmente na sua vida e o que Deus o que Jesus quer para a sua vida é que você seja feliz que você seja redimido que você tenha paz na sua alma que você construa família tá entendendo? não é que você viva sozinho frustrado sem um parceiro sem uma parceira não agora se você tem vontade tem chamada para fazer missões e você quer viver sozinho faz o que Paulo diz bom seria que todo homem fosse solteiro igual a mim mas se não é para já que não é para abrazar esse caso então o que eu queria deixar aqui para vocês é cuidado com essas doutrinas sabe doutrinas que não pensam na alma do homem doutrinas que não olham para o ser humano como uma criatura divina cuidado com pregadores observe o que está por trás porque por trás de um pregador existe um pensador por trás de um ministro da palavra existe um pensador então quando a pessoa está pregando pela pregação da pessoa nós discernimos se ela não está com o João 4 o epístolo de João capítulo 4 fala isso provar os espíritos e ver de onde eles procedem sabe então como é que eu vou descobrir se um espírito procede de Deus ou não pelo fim que ele promove se o fim da pregação o fim da ministração promove que a pessoa viva só sofrendo não é uma coisa divina se o fim da finalidade daquela ministração daquela palavra do ensinamento é um fim para que a alma fique sofrendo que a pessoa fique sofrendo em vida aqui padecendo aqui não vivendo em novidade de vida mas vivendo uma vida diabólica isso não vem de Deus é básico isso você tem que ver o que aquela pessoa que está ministrando tem por detrás do seu coração sabe você precisa observar porque muitas vezes as pessoas têm as suas ganas elas têm as suas dores ocultas elas têm as suas mágoas os seus ranços o seu caráter torto a sua alma ferida maculada suja e elas se apropriam de palavras e elas emanam do seu coração e as pessoas pensam que aquilo ali está vindo de Deus mas não elas estão usando a palavra de Deus mas utilizando toda a sua verve íntima toda a sua febre que nunca foi curada e está tentando impor aquilo é fazendo exatamente como os escribas e fariseus faziam então observe bem como ministram esses pastores esses pregadores se eles têm cuidado das almas que foram salvas por Deus ou se eles não estão nem aí estão se embasando de uma verdade ácida doentia não é uma verdade pura que traz o equilíbrio que traz cura na alma não é uma verdade adoecida pelo ministrante sabe então observe isso na própria palavra você vai vendo as pessoas ministrando e você vai discernindo o que está saindo dos lados daquela pessoa sabe e o pior de tudo é que tem gente no nosso país na igreja que fica andando glória é é verdade porque são também enfermos na alma são pessoas que não entendem nada sobre o objetivo do evangelho e do reino de Deus são pessoas que estão aquém aquém da revelação então quando você recebe a graça de Deus quando você de fato compreende não totalmente porque é impossível compreender a totalidade até o próprio apóstolo Paulo diz que conhecemos como espelho como reflexo e um dia conheceremos como é face a face como um todo mas por enquanto conhecemos por espectro por um espelho então perceba isso nas pessoas observem como elas ministram como elas louvam os louvores que elas escolhem para louvar as ministrações que elas escolhem para ministrar porque tem pessoas que gostam de impor pavô medo elas gostam de dominar existem pastores que querem que aquela igreja ali ela fique mantendo aquela quantidade de pessoas e ele joga medo psicologia do pavô nas pessoas que é para elas temerem não amigo você tem que vir para Deus porque você entende que você é um desgraçado que você é um sem futuro que você apesar de todo o esforço a sua carne é campeã você é um pecador único e você precisa de um resgatador de um redentor de um salvador e que te ama muito mas você não tem que vir para Jesus ou para Deus porque você está com medo ai 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 eu vou morrer eu vou para o inferno eu não posso casar mais e agora minha vida acabou é por isso que tem muita gente se suicidando certo? porque a mensagem de paz e de vida está deixando de ser ministrada as pessoas estão se apropriando do João Batista meu pai do céu é isso aqui daria um pano para manga João Batista eu sou como João Batista tem o ministério de João Batista pelo amor de Deus falando que Deus é uniforme meu Deus é multiforme a multiforme graça de Deus fica onde? eu só fui chamado para pegar assim comigo é assim eu sou chamado para falar a verdade isso é enfermidade da alma isso é doença da alma e eu gostaria que você fosse livre nesse dia de hoje eu gostaria que você encontrasse de fato com Deus com Deus que liberta com Deus que redime o homem da lama como Ana falou ele levanta do pó e do muturo exalta o necessitado e faz assentar entre os príncipes é isso que eu quero para você tá bom? que Deus abençoe muito sua vida sua casa sua família seja livre receba paz receba entendimento conhecimento do Senhor Jesus medita em Isaías 12 depois e você vai descobrir Isaías capítulo 11 e você vai descobrir quem é Jesus Cristo as nuances ou as anuâncias os meandros pelo qual ele operaria espírito de conselho de sabedoria de inteligência espírito de temor do Senhor espírito do Senhor enfim vai lá e lê Isaías 11 sobre o repento que brotaria do tronco de Jessé tá bom? Deus te abençoe muito compartilha esse vídeo com alguém que está em dúvida sobre casamento que se divorciou e que pensa que não pode mais casar compartilhe com alguém e faça alguém receber essa palavra de libertação tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus